De esquecer O pensamento O sonho da sua vez Cada dia Chega a delirar Se for o sonho Em vez de acordar Parece até Ser um castigo É solidão Que era a capa com ele Se for o sonho Posso mais Desistir essa canção Tem outra chance No meu coração Parece até Eu não pego a cabeça Conte pra mim Que eu me enlouqueça Onde estou Se vejo o mundo girar Será que Será que Isso vai se acabar Onde estou Que eu não perco a cabeça Que eu não perco a cabeça Que eu não perco a cabeça Eu não perco a cabeça Onde estou Se vejo o mundo girar Será que Isso vai se acabar Se finalizar Onde está Onde está Onde está Isso vai ser Onde está Onde está A pessoa não quer acabar com medo Não posso mais viver sem essa paixão Ter outra chance no meu coração Eu não estou aqui, eu não quero mais saber Conte pra mim, eu não quero Onde estou e vejo o mundo girar Será que o dia isso vai se acabar Onde estou e eu não peço a cabeça Viu, não é, com a canta demais Onde estou e vejo o mundo girar Será que o dia isso vai se acabar Uma canção é uma beijada Onde estou e vejo o mundo girar